What's up guys? Bem vindos a um novo vídeo no canal 7 minutos está lançando a Brava Está lançando vídeos todos os dias Ya reagir 1 Rápido cajinha Vamos reagir todos Então vamos com o segundo O mundo vai saber meu nome Está começando forte Gente não me matem Eu não sei que manga é essa Eu não sei que anime é Não me matem Eu sou novo com anime Gente Esse estilo é bem diferente Eles normalmente fazem tipo Batidas mais trap Mais hip hop Essa aqui parece Tem que ser uma música dos anos 80 É diferente né Eu só volto pra casa quando eu tiver cumprido minha promessa Eu prometo que essa é a última noite que a gente não dorme Nunca mais vamos sentir fome Porque o mundo vai saber meu nome Eu prometo que essa é a última noite que a gente não dorme Eu prometo que essa é a última noite que a gente não dorme Nunca mais vamos sentir fome Nossa Que legal Seis minutos cómics Ah É um cómic que eles estão fazendo É um anime 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 que eles estão fazendo Meu Deus Conseguem cantar muito alto Que talento Nossa Batida diferente Bem diferente Música diferente do que eles normalmente lançam Mas eu gostei muito Eu gosto muito desse estilo De ritmo Música diferente do que eles estão fazendo Música diferente do que eles estão fazendo Um anime que a gente não dorme Certo Ah Archie muito legal Música Porque o mundo vai saber meu nome